Clash of Clans Dicas, o Visite Agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Agora é um vídeo de Clash Royale Com uma dica pra sufocar O seu adversário, moleque É fazer o bicho ficar revoltado Aquele que o cara joga logo Carinha de nervoso no bagulho, moleque Então vamos ver aí Que são tropas que deixam o cara puto Mano, quer deixar alguém puto Usa essa estratégia, moleque Eu comecei ali com aquele quartel Que solta os bárbaros Que dão um trabalho danado, moleque Ele colocou uma peca, mano, e aí os bárbaros vão batendo Naquela peca, mas a peca é embaçada Ele vai com um bárbaros Também chegando junto, eu joguei o Bomber O Bomber pra dar dano rapidamente E muito dano, cara Então em área ali ele consegue destruir bastante Soltei na sequência, ó Ó o sufoco, soltei na sequência Os esqueletos, aquele monte de esqueletos Aqueles 20 esqueletos Joguei goblins Tem os bárbaros, cara Veio um enxame de galera em cima da torre do cara Contra atacando Ele colocou uma tesla pra se defender Mas mesmo assim ele vai tomar dano Porque não tem como E aí do nada eu meto um balão Imagina o cara Se preocupando com todas as defesas Com todas aquelas tropas rápidas E que dão dano E aí eu solto um balão em cima da torre dele É um a zero, moleque É um a zero Sufocando e dando resultado, moleque Muito show de bola esse ataque Essa disputa, essa batalha Eu acho muito bacana E dá resultado, rapaziada Então eu indico pra você E tá começando também, mano O cara colocou ali, ó Corredores E aí eu tava sem nada pra me defender Demorei porque não tinha elixir Soltei aquela tumba E o Bomber O Bomber conseguiu arrumar lá Uma boa defesa Pra cima do corredor Olha lá, ele soltou os goblins, mano De barril O Bomber tava por lá ainda Aí ele teve que gastar mais um faribol Pra poder destruir a minha lápide também Ele soltou uma tesla ali Mas o Bomber tá lá, ó Será que vai tirar um pouco? Vai tirar, ó Deu duas porradas Terceira não deu Não deu pra destruir totalmente a tesla Mas já tô mirando lá do outro lado Lá do direito agora também E ele tentando chegar aqui, ó Com os goblins E o corredor Eu soltei logo Aquele enxame de... De... Caraca, até fugiu a palavra De esqueletos Pra ele não ter nem chance E aí do lado de cá Eu consegui colocar duas cabanas A de goblins E a de bárbaro E soltei um balão na sequência Resultado, moleque Imagina Ele colocou uma tesla ali, ó E aí o meu balão foi lá E já conseguiu destruir Já vem o balão chegando O balão não chegou na torre dele Mas tinha bárbaros E goblin chegando Eu consegui colocar mais duas Mais duas cabanas de goblins Soltei também, ó A quantidade Aquela porrada de esqueletos também O corredor aqui do outro lado Ele vai conseguir derrubar Minha tropa Não conseguiu derrubar Não conseguiu derrubar Mas olha do lado direito A quantidade de goblins Derrubando a torre dele Então ele fez um aqui E eu vou fazer um lá E já vou desempatar 2x1 já na sequência, moleque Agora, olha isso, mano Tô com quatro cabanas E mais uma tumba E soltei ainda Um balão lá em cima Mas Nem precisei Porque já ganhei pelo tempo 2x1, moleque Rapaziada Essa foi top, mano Então é isso daí Essa é uma boa estratégia Pra você Sufocar até o fim, moleque E tem uma carta rápida Pra poder Meter no meio do sufoco, mano Pra você poder se matar Matar o moleque, na verdade, né Então é isso daí Se inscreve no canal Pra não perder mais nada Deixa o seu like Comenta aqui embaixo O que você achou do ataque Dessa estratégia É nóis Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri